Olá, eu sou a Rodiane da Equipe Bling, e nesse vídeo irei mostrar uma visão geral do sistema. Aqui a gente está acessando a tela inicial, após fazer o login. Como podem observar, temos na parte superior os menus de acesso, distribuídos por módulos, e a seguida temos os módulos também distribuídos na tela. Aqui temos o nome da empresa, que vai ser o login de acesso, menu de preferências, manuais, suporte e opção de sair. Em seguida eu vou explicar mais detalhadamente cada uma dessas opções. Vou iniciar pelo menu de cadastros, então aqui temos clientes e fornecedores, por exemplo. Então aqui clicando no botão incluir um cadastro, temos a opção de cadastrar, tanto clientes, fornecedores, transportadores, vendedores e algum outro tipo de contato que vocês desejem cadastrar. Então aqui basta preencher os dados desse contato. E uma opção importante aqui nos dados adicionais, o tipo de contato. Aqui que a gente vai selecionar se ele é um cliente, um fornecedor, enfim, o tipo de contato. É aqui que ele vai ser nomeado, né? Então após preencher os dados do contato, basta salvá-lo. E ele vai aparecer aqui na listagem de contatos cadastrados. No lado direito temos algumas opções, como exportar esses dados para planilha, excluir, entre outras opções. Aqui no menu em forma de ver também temos algumas opções de filtro, para facilitar então a busca desse contato. A seguida aqui no menu de cadastros temos os produtos, onde também no lado direito, no botão incluir um produto, é possível incluir o cadastro desse produto. Aqui pode ser informado os dados gerais, as tags, que são as categorias, o estoque, os dados do fornecedor, tributação, onde tem algumas opções importantes como origem e NCM do produto, imagem do produto e as informações adicionais. Então eu posso preencher o cadastro do produto, basta salvá-lo e ele vai aparecer na listagem de produtos cadastrados. Então depois é possível também utilizar algumas opções de filtro para os produtos, né? Lembrando que aqui no cadastro de produtos é possível escolher o tipo de produto, se ele é um produto simples, com variações ou com composições. As variações então é possível cadastrar variações de tamanhos, de cores e a composição são os kits. Então aqui no cadastro também é possível separar o formato do produto. Então após salvá-lo ele aparece aqui, é possível utilizar as opções de filtro, né? Por tipo, por exemplo. E algumas outras opções de pesquisa. Aqui no lado direito temos algumas opções também, como exportar para planilha, imprimir, excluir. Então diversas opções. A seguir no cadastro de vendedores, é possível incluir um vendedor, né? Definindo os dados dele. Um login para esse usuário. O login dele vai ser sempre o login definido, arroba usuário administrador. A senha de acesso desse vendedor. Aqui os módulos que ele vai ter acesso. É possível restringir o horário. Algumas permissões. O tipo de comissionamento do vendedor, desconto, observações. Então todos os dados do cadastro desse vendedor. Tá? A seguida aqui então também em cadastro temos a opção de relatórios. Onde é possível gerar um relatório com a lista de preço dos produtos. Então referente a cadastro seria basicamente isso. E vamos para o próximo módulo que é em suprimentos. Então aqui em suprimentos temos algumas opções. Como por exemplo, controle de estoque. Aqui no controle de estoque é possível a gente pesquisar por determinado produto. Pesquisar o produto. Vai aparecer todos os lançamentos de estoque desse produto. Então aqui aparece todo o histórico de lançamentos. E é possível incluir um novo lançamento. Então esse lançamento que a gente pode incluir no estoque. Ele pode ser de entrada, saída ou balanço. Então por aqui é possível fazer a inclusão dos lançamentos de estoque. É possível excluir lançamentos de estoque. Tem a opção de depósito. Que depois a gente vai ter outros vídeos mais detalhados explicando sobre isso. Aqui tem a opção de transferir estoque entre o depósito e outro. Aqui ele mostra os saldos em cada depósito. Então esse é o controle de estoque. Então aqui é possível fazer todos os lançamentos do nosso estoque. Temos os pedidos de compra. Aqui é possível cadastrar um pedido de compra para enviar para o fornecedor. Solicitando compra de mercadorias. Então basta clicar aqui na opção incluir um pedido. Preenche todos os dados do fornecedor, do produto, demais informações. Salva. E depois na seta ao lado tem algumas opções. Como clonar, como gerar nota, enviar por e-mail. No caso do fornecedor. Solicitando a compra. Aqui no lado direito também tem algumas opções de imprimir e exportar para a planilha. Sempre no menu Informa DV é possível também fazer algumas opções de pesquisa. Lembrando que esse pedido de compra também pode ser transformado em uma nota fiscal de entrada. de compra de mercadoria. Também aqui em suprimentos temos a nota de entrada. Temos a opção de dar entrada nessa nota através do arquivo XML. Que a gente pode receber do fornecedor. E clicando aqui na opção importar XML NFE. É possível procurar esse arquivo XML no computador. Ou no local onde ele esteja salvo. E fazer a importação desse arquivo no sistema. E é possível também incluir a nota manualmente. Se ela precisar apenas ficar registrada no sistema. Ela pode ficar como emitida por terceiros. Se precisar validar ou na Secretaria da Fazenda. É necessário alterar para emissão própria. E também é possível ser uma nota de importação. Então basta selecionar aqui o tipo de entrada. Existem todas essas opções de emissão própria. A gente pode emitir uma nota tanto de compra, de devolução, de remessa para conserto, enfim. Algum tipo de entrada. Ela vai ficar como emissão própria. Pode ser uma nota de importação. Onde alterando para importação a gente vai precisar informar os dados da DI. A declaração de importação. Ela pode ser emitida por terceiros. Apenas para ficar registrada no sistema como uma compra. E pode ser a importação no XML conforme informei anteriormente. Então para a nota de entrada existem essas opções. Aqui em relatórios temos algumas opções de relatório de estoque. E de nota de entrada. Então aqui existem, por exemplo, para controle de estoque. Relatório de entradas e saídas do estoque. De saldos. De visão financeira do estoque. Todas essas opções de relatórios. E para notas de entrada também. Notas fiscais de compra por operação. Notas fiscais por fornecedor. Então aqui é possível obter diversos relatórios. A seguir temos o menu de vendas. Onde encontramos o frente de caixa, por exemplo. Onde é possível a gente fazer uma venda. Fazer o fechamento, a abertura do caixa. A sangria. Entre demais opções utilizadas no frente de caixa. Também é possível gerar a nota de consumidor. Através do frente de caixa. Mas em seguida vamos ver essas questões também. Integrações logísticas. Onde é possível fazer a configuração de um contrato dos correios. Fazer a geração das etiquetas. E depois, posteriormente, aqui nesse menu. Fazer o relatório de pré-lista de postagem. Nós também vamos falar sobre isso. Também temos no nosso canal do YouTube vários vídeos detalhando cada um dos módulos. Temos a NFC, que é a nota fiscal de consumidor. Que é possível ser gerada através do frente de caixa. Ou aqui no menu da nota fiscal do consumidor. Temos também as propostas comerciais. Onde é possível incluir uma proposta comercial. E enviar para um determinado cliente. Se ele aprovar a partir dessa proposta. É possível gerar uma venda, por exemplo. Gerar uma ordem de serviço. Em todas as telas, todos os menus que eu estou explicando. Essa seta, em forma de ver ao lado da lupa de pesquisa. É possível refinar algumas opções de filtro. Sempre nessa mesma seta. E para incluir um novo registro, um novo lançamento. Vai ser sempre no botão, na lateral. Botão verde de incluir. Também sempre na lateral vai ter as opções de ações. Informações. Que é possível também obter algumas informações e algumas opções desse menu. Temos também os pedidos de venda. Onde também temos as opções de pesquisa. Aqui é possível incluir um pedido. Preencher os dados da venda. Posteriormente, a partir desse pedido. É possível gerar uma nota de consumidor. Uma nota fiscal eletrônica. Uma ordem de serviço. Uma nota de serviço. Várias opções. É possível lançar contas. Lançar estoque. Emitir o boleto. Então, aqui sempre nesse menu em forma de ver. Também vocês conseguem as opções. Que podem ser feitas com esse pedido. Em ações também existem algumas outras opções. Como exportar esses pedidos para a planilha. Faturar pedidos selecionados. Então, sempre na lateral. A gente tem algumas ações. Algumas opções que podem ser utilizadas. Temos a opção de nota fiscal. Onde é possível incluir uma nota manualmente. Ela pode ter vindo de um pedido de venda. Como nesse caso aqui. Que a gente vê que tem um sinalizador ao lado. Indicando que a origem dessa nota foi de um pedido de venda. Então, aqui é possível incluir a nota manualmente. Preencher os dados. É possível alterar a natureza de operação. Que ela poderia, nesse caso, ser uma devolução. Ser uma remessa. Então, é possível cadastrar diferentes naturezas de operação. Diferentes CFOPs. E fazer a alteração na nota fiscal. Isso eu também vou mostrar a seguir. Temos a finalidade. Que pode ser uma complementar. Ajuste. Uma devolução de mercadoria. Aqui também no tipo de saída. Ela pode ser uma emissão própria. Uma nota de exportação. Uma importação de XML. Por exemplo, se vocês utilizassem um outro sistema. E quando migraram para o Bling. E desejam importar o XML desse outro sistema. Então, é possível também. A minha nota fiscal de consumidor. Então, o tipo de saída. Pode ser todas essas opções. Aqui, bastaria preencher os dados do cliente. Os dados do produto. O cálculo do imposto. Ele é feito automaticamente. Conforme a configuração da natureza de operação. Que a seguir eu vou falar sobre isso. Transportador. É possível incluir um transportador. Informar o transportador nessa nota. Os dados de pagamento. E os dados adicionais. Então, essa seria a nota fiscal. Essa nota fiscal. Ela poderia ter vindo de um pedido da loja virtual também. Então, existem várias formas de origem dessa nota fiscal. Aqui em outras ações também. Temos inúmeras opções. Como exportar NFS. Onde a gente seleciona um período. E gera um arquivo. De XML de notas para enviar para o fornecedor. Por exemplo. Inutilizar a numeração. Então, caso pule a numeração de uma nota é possível inutilizar. Dá uma justificativa para a Secretaria da Fazenda. Então, aqui existem diversas opções. Sempre na lateral. Também temos, como eu falei antes. As opções de filtro. Várias outras opções. Comissões. Aqui nesse menu. Ele vai exibir as comissões dos vendedores. Aqui para mim não está mostrando. Porque eu não tenho nenhum vendedor cadastrado. Mas ele exibir as comissões detalhadas de cada vendedor. Selecionando por mês. Por exemplo. Temos aqui os pedidos de venda multi loja. No caso de uma integração com loja virtual. Após ter a configuração. É possível selecionar a loja. E ele vai mostrar todos os pedidos. Nas vendas feitas na loja virtual. E temos a opção de relatórios. Onde é possível visualizar os relatórios de notas fiscais. De pedidos de venda. Notas fiscais por operação. Por cliente. Por produto. Então, todas as opções. Em cada menu. Vocês podem observar que a gente tem. Uma opção de relatórios. Que ele vai exibir os relatórios. Desses menus que estão disponíveis. Então, aqui é possível visualizar esses relatórios. Alguns relatórios tem a opção de gráficos. Então, aqui no menu finanças. As opções que temos. É a agenda. Onde é possível visualizar por mês. Semana. Por dia. Então, como for melhor. É possível aqui. Filtrar. Outrar os meses. Por exemplo. E para incluir um evento. Basta clicar no dia. A data. A hora. E fazer. Preencher os dados do evento. E salvar. Que ele vai aparecer aqui na agenda. Seguida. Temos a opção de caixa e bancos. Aqui no caixa e bancos. É possível ter diversas contas. Por exemplo. É possível criar uma conta. Uma conta banco. Uma conta cartão. Uma conta cheque. Então, entre várias opções. Por padrão. Existe apenas o caixa. Que seria uma conta que já vem padrão no sistema. Mas é possível incluir outras formas. Que tem um vídeo detalhado. Nosso canal do Youtube. Explicando. Então, após incluir essa conta. É possível selecionar. E incluir os lançamentos. Clicando nesse botão. Incluir um lançamento. Aqui eu consigo selecionar a categoria. Que também eu explico melhor no vídeo de receitas. No vídeo de finanças. Desculpa. Então, é possível selecionar a categoria. Informar a data. Valor. O tipo. Se é uma saída, entrada ou um saldo. O portador. Caso deseje selecionar um banco. O histórico. E o cliente ou fornecedor. Então, após salvar essa conta. Ela vai aparecer aqui na listagem. Do dia. Depois, posteriormente. É possível filtrar. Por dia. Por mês. Por período. Por últimos lançamentos. Por categoria. Por valor. Então, existem diversas opções de pesquisa. Aqui no lado direito. Vai mostrar as informações. De saldo. Dos totais. E existe a opção de ações. Onde é possível fazer uma transferência entre conta. Imprimir. Exportar os dados para a planilha. Ou excluir selecionados. Depois temos a opção de contas a pagar. Aqui o contas a pagar. Então, ele pode ser. A inclusão de uma conta manual. Ou pode ser um lançamento de uma conta. Que pode ter vindo de um pedido de compra. De uma nota de entrada. Para incluir manualmente. Basta clicar aqui no botão. Incluir conta. E informar os dados dessa conta. Ela irá aparecer aqui na listagem. Posteriormente. Quando essa conta for paga. Ela deve ser baixada. Então, para baixar a conta. Para informar que foi feito o pagamento. É possível clicar na seta ao lado dela. E baixar conta. Ou aqui em baixar selecionados. Então, também aqui no menu Informa.dv. Temos algumas opções de pesquisa. Como em aberto. Emitidas. Pagas. É possível filtrar por categoria. E aqui umas outras opções de pesquisa. No lado direito. Temos algumas ações. Como imprimir. Imprimir agrupado para o fornecedor. Baixar selecionadas. Excluir. Gerenciar pagamentos. Então, sempre as opções vão estar na lateral. As ações que são possíveis de fazer com essas contas. E as opções de filtro. Clicando aqui no menu azul. A seguir temos o Contas a Receber. Que também funciona basicamente da mesma forma. Se a conta a receber. Ela pode ter vindo de um pedido de venda. De uma proposta comercial. De uma nota fiscal. Ou pode ser incluída manualmente. Clicando no botão Incluir Conta. Preenche os dados. Temos mais algumas opções. E salva a conta. Ela vai aparecer na listagem. Aqui no menu azul. Temos a opção também. De filtros. No lado direito. Temos algumas ações. Também semelhantes ao Contas a Pagar. Aqui no Contas a Receber. Caso a gente tenha uma conta bancária configurada. É possível fazer a impressão dos boletos. Impressão, emissão. O envio por e-mail dos boletos. Sempre clicando na seta ao lado da conta. Em seguida aqui temos a opção de remessas e retornos. Essa opção. Ela está disponível a partir do plano em titânio. E é a opção de boletos com registro. Então, onde a gente tem uma conta bancária configurada. Gera os boletos. Faz a emissão. E posteriormente, inclui uma remessa. Com todos os títulos. Ou com os títulos que a gente deseja. Que estejam cadastrados no sistema. E envia essa remessa para o banco. Dessa forma, o banco vai ter conhecimento desses boletos emitidos. E quando o cliente efetuar o pagamento. O banco vai disponibilizar o arquivo de retorno. Esse arquivo de retorno pode ser importado no sistema. Aqui na opção V de retorno. Importa o arquivo e ele vai baixar automaticamente as contas que foram pagas. Então, essa opção de remessas e retornos seriam para os boletos com registro. A seguida temos a opção de ficha financeira. Aqui é possível pesquisar por determinado cliente. E ele vai exibir todos os lançamentos feitos para esse cliente. Tanto de pagamento, de débito, crédito. Enfim, todos os lançamentos desse cliente. Tem algumas opções de fio, como por período, por tipo. E a opção de imprimir. E por último, temos os relatórios. Onde temos, por exemplo, o relatório de balanceite. Que ele vai mostrar todas as receitas e despesas. Aqui é possível selecionar por conta. Então, seleciona a conta, seleciona o mês ou o período. E visualiza o relatório. Que eu não vou ter resultados porque realmente eu não tenho lançamentos. Mas aqui é possível, então, visualizar todas as receitas e despesas em formato de gráfico também. Também aqui em relatórios, temos as opções de fluxo de caixa. Onde ele mostra a projeção das contas a pagar e a receber futuras. Então, é possível a gente observar todas as contas a pagar e a receber que temos no sistema. Resumo de entradas e saídas por categoria. Também mostra informações em formato de gráfico. Temos o relatório de pagamentos. Que ele vai mostrar todas as contas a pagar baixadas. E o relatório de recebimentos. Todas as contas a receber também baixadas. Temos o menu de serviços também. Onde é possível fazer a geração de contratos. Então, aqui é possível informar o contrato. Os dados do cliente, a descrição do contrato, vencimento, dia, periodicidade. Se deseja gerar nota fiscal ou não. Aqui existem algumas outras opções adicionais. Sobre esse contrato. Depois, posteriormente, desse contrato. É possível fazer a geração das cobranças. Onde ele gera todas as cobranças dos contratos ativos. Para aquele mês. E se foi selecionada a opção para gerar uma nota fiscal. Ele vai gerar também já a nota de serviço. E vai mostrar aqui. Ou é possível também incluir uma nota de serviço manualmente. Preenche todos os dados da nota. E depois tem a opção de envio. Para alguns estados, a gente tem a opção de envio de RPS e Web Service. Mas isso vocês podem visualizar também no vídeo mais detalhadamente de serviços. E aqui temos a opção de ordem de serviço. Onde é possível incluir uma ordem. Deixa eu só. Vou pegar uma ordem que a gente já tenha cadastrado aqui. Aqui tem todos os dados. Dados do cliente, do problema, equipamento. É possível adicionar a imagem, as peças, os serviços executados. Os detalhes da ordem de serviço. O técnico, a forma de pagamento. E essa ordem de serviço. Posteriormente, depois que a gente gerar ela, é possível enviar por e-mail, imprimir. Imprimir para o técnico, que vai ter mais alguns detalhes. Gerar nota fiscal, se tiver peças. Gerar nota de serviço para os serviços. Lançar estoque, lançar contas. Então, todas essas opções aqui. Na lateral, também, em outras ações, existem algumas opções. Temos aqui também o filtro. Por período, por situação. Outras opções de pesquisa. Então, existem diversas opções. E temos também, por fim, a opção de relatórios. De início e término de contratos. E de início e término de contratos agrupados por mês. Acredito que referente a serviço seria isso. Temos aqui em preferências, onde podemos visualizar aqui também. Aqui existem todas as opções de configuração do sistema. Então, aqui vamos no primeiro, que é alterar os dados da empresa. Então, aqui é muito importante completar todos os dados. Como a inscrição estadual, o município, para aprecedores de serviço. A inscrição municipal e o CNAE da empresa. O regime tributário também é muito importante que esteja selecionado. Aqui as opções de endereço, de contato. As inscrições estaduais dos institutos tributários. Caso tenham uma outra inscrição estadual para outro estado. O logo da empresa. Onde é possível procurar o arquivo em formato de imagem. E alterar o logo do Bling. E colocar o logo da empresa de vocês. E depois salvar essas alterações. Aqui no lado direito, também existem algumas opções. Por exemplo, o extrato da conta. Aqui para mim não está aparecendo nenhuma. Mas no caso de ter algum boleto pendente. Vai aparecer a opção para fazer a impressão do boleto. Mostra todo o extrato das contas que foram pagas. Da mensalidade do Bling. Temos a opção de uso do espaço. Onde ele mostra por módulo. Como que é o uso do espaço em formato de gráfico. Cada módulo, quantos megas está ocupando. Para vocês terem uma visão da utilização do sistema. Em seguida, temos a opção de upgrade de plano. Onde é possível contratar um plano superior. E temos aqui a opção de contratar espaço adicional. Aqui ele tem um custo de R$ 25,00 por mais 50 MB. Então, quando estiver acabando o espaço do sistema. É possível fazer essa contratação. Seguindo aqui em preferências. Temos algumas opções. Como por exemplo, a consulta de exclusões realizadas. Gerenciador de arquivos. Parâmetros da empresa. Aqui eu vou falar. Rapidamente sobre alguns dos mais importantes. Mais utilizados. Então, aqui em parâmetros da empresa. Existem algumas configurações. Por exemplo, de lojas virtuais. Contas a pagar. Que é possível avisar por e-mail. Quando a conta está próxima a vencer. Contas a receber. Existem o envio automático de boletos. Entre outras opções. Que é possível visualizar aqui. Contratos. Correios. Existem algumas configurações para etiqueta dos correios. Algumas configurações de estoque. Nota de serviço. Ordem de serviço. Frente de caixa. Propostas comerciais. E vendas. Então, aqui em parâmetros. Existem algumas opções também importantes. Em usuários. É possível incluir usuários no sistema. É possível restringir o horário para esses usuários. Liberar os módulos que cada um terá acesso. Seguindo aqui em preferências. É possível visualizar usuários online. Gerenciador de modelos e etiquetas. É possível criar. Clicando aqui em incluir. Incluir modelos e etiquetas para produto. Contato. Nota fiscal. Ordem de serviço. Pedido de venda. Então, aqui também é bem importante. Em cadastro. Tem as categorias dos produtos. Também é possível cadastrar para vincular com as lojas virtuais. Configuração de clientes e fornecedores. Existem algumas opções aqui também que podem ser visualizadas. Configurações de produtos. Alguns parâmetros que é importante visualizar ou configurar conforme a sua empresa. Gerenciar tipos de contatos. Então, aqui é possível incluir ou excluir tipos de contato. Em seguida, temos em suprimento. Há configurações dos pedidos de compra também. Onde existem alguns parâmetros que podem ser configurados. Gerenciar grupos de tags. As tags seriam um grupo de categorias, por exemplo. E gerenciar tags são as categorias em si. Então, é possível também cadastrar essas tags e grupos de tags. Para depois selecionar no cadastro do produto, né? Essa categoria. Depósitos de estoque. É possível incluir diferentes depósitos. Temos aqui os grupos de produtos também, onde é possível cadastrar diferentes grupos também para lojas virtuais. Vendas e notas fiscais. Temos a configuração do certificado digital. Onde é possível selecionar o tipo de certificado. Lembrando que o Bling aceita qualquer um dos modelos. Tanto a um arquivo, quanto a três cartão ou token. Basta realizar a configuração. Selecionando o modelo. O recurso. Temos a nossa opção de aplicação. Onde dependendo do navegador utilizado. Ele não tem suporte ao Java. É possível instalar essa aplicação. O sistema funcionar corretamente. Além da opção de configuração do certificado. Temos a configuração de NFC. Onde existem algumas opções. Como o tipo de ambiente. O CSC. Temos também aqui. A opção de configurações de NFC. Onde é possível selecionar o tipo de ambiente. Lembrando que a homologação é um ambiente só de teste. Sem valor fiscal. E produção seria um ambiente com valor fiscal. Temos aqui diversas configurações opcionais. Onde é possível também. Visualizar e configurar. Conforme as necessidades da empresa. A seguir temos. A consulta de inutilização de notas. Onde mostra todas as notas inutilizadas. E o número do protocolo. A consulta de correções de notas. A configuração da etiqueta de postagem. Configurações de integrações logísticas. Configurar um contrato dos correios. Formando o contrato. Cartão de postagem. Usuário e senha de web service. E vincular os serviços que tem contratado. Para depois, posteriormente. Selecionar esse serviço. Numa venda. Numa nota fiscal. E fazer a geração da etiqueta dos correios. Gerenciar XML das notas fiscais. Também é possível. E a configuração da natureza de operação. Onde por padrão. Existem duas naturezas. A de compra e venda. É possível incluir. Outras naturezas. Como por exemplo. Remessa. Devolução. O tipo de natureza que for necessário. Pode ser configurada. É possível informar o CFOP. Selecionar a situação tributária. Criar regras. Para determinados estados. Ou determinados produtos. Dependendo da situação tributária selecionada. Vão abrir os campos. Para preenchimento. Aqui existem todos os impostos. O ICMS. IPI. O ISS. QN para serviço. PIS. COFINS. Imposto de importação. Outros. Então aqui podem ser configuradas. Diferentes naturezas de operação. Com diferentes CFOPs. Então acessando aqui em preferências. Em finanças. Temos a opção de gerenciar categorias de receitas e despesas. Então nessa opção é possível incluir. Editar e excluir categorias. Essas categorias elas são utilizadas para os lançamentos financeiros. Então tanto de contas a receber, contas a pagar e do caixa e bancos. Então aqui é possível por exemplo. Editar uma categoria. Clica sobre ela. E altera a descrição. É possível excluir. Selecionando e clicando na opção excluir selecionados. E é possível incluir uma nova categoria. Clicando na opção incluir uma categoria. Essas categorias então elas vão ser utilizadas nos lançamentos financeiros. Em seguida temos a opção de gerenciar contas bancárias. Por padrão. Nessa tela vocês irão visualizar o caixa. Que seria o caixa da empresa. O contas a pagar e o contas a receber. Porém é possível incluir outros tipos de conta. Clicando aqui na opção incluir. Informa o nome da conta. E seleciona o tipo. Se é uma conta caixa. Que é possível ter mais de um caixa. Uma conta banco. Ou uma conta cartão. Normalmente a conta banco é utilizada para emissão de boletos. Onde é possível selecionar as opções. Seleciona o banco. E faz a configuração da conta bancária. Para realizar a emissão de boletos. O Bling possui integração com diversos bancos. Como podem observar aqui. Que é possível ter essa integração para emissão de boletos. É possível também aqui. Incluir uma conta do tipo cartão. Onde é possível criar. Por exemplo um cartão Visa. Para quando for vender. Com esses cartões. Selecionar tanto na venda. Qual foi a forma de pagamento. Quando fazer lançamentos. Avulsos. Acessando ali no finanças. Caixa e bancos. Seleciona essa conta cartão. E pode efetuar os lançamentos nessa conta. É possível também definir a conta bancária. Como padrão boleto. Onde todos os boletos gerados. Terão esse padrão. Se for outro banco. É possível alterar o portador. Direto na conta receber. É possível definir como padrão movimentação. E inativar essa conta. É possível também excluir. As contas selecionadas. E incluir novas contas. Novos tipos de conta. Então voltando aqui em preferências. Temos também a opção de gerenciar formas de pagamento. Essa opção. Ela está disponível. Para o frente de caixa. E nota fiscal de consumidor. Então aqui é possível incluir. Uma forma de pagamento. Informa a descrição. O código fiscal. E o destino. Em seguida. Temos a opção de serviços. Onde tem a configuração da nota de serviço. Então aqui é possível realizar a configuração de alguns parâmetros. Para a emissão da nota. Como por exemplo a série. O código de serviço. Aqui existem algumas opções. Como vocês podem ver. Esse ícone aqui. Ele mostra mais detalhes desse campo. Então é possível passar o mouse sobre ele. E visualizar essa informação. Abaixo aqui temos algumas configurações de impostos. Alguns parâmetros. Temos as configurações opcionais. Então nessa tela é possível realizar as configurações para a nota de serviço. Logo em seguida temos as integrações. API para web services. Onde é possível gerar uma chave de API. Para alguma integração. API, alguma integração web service. Que for necessário essa chave de API do Bling. E é possível fazer a geração dela. Logo em seguida. Temos a configuração de integração com lojas virtuais. Vamos acessar aqui. Aqui é possível fazer a inclusão das lojas virtuais. Então clicando em incluir. Se for uma loja física. Por exemplo no caso de uma filial. Basta selecionar aqui. E fazer a configuração dos dados da filial. Ou no caso de uma loja virtual. Integração com alguma plataforma. É necessário selecionar a plataforma entre as opções que aparecem aqui. E preencher os dados de integração dessa plataforma. Então após. Dependendo da loja. Vão ser solicitados alguns dados. Para a integração. Após o preenchimento. Existe a configuração referente às etiquetas dos correios. Que é possível definir um endereço alternativo para o remetente. Basta salvar essa configuração. E começar a realizar a importação de pedidos. De produtos. Tudo depende da plataforma da loja virtual. Vamos ver aqui. Em seguida. Nessa tela de preferências. Temos a opção de backup. Aqui importação e exportação de dados. Aqui é possível fazer um backup. Das informações do sistema. Onde basta selecionar um módulo. E clicar na opção gerar arquivo. Será gerado um arquivo com todos os dados cadastrados no sistema. Referente a esse módulo. Em seguida. Temos a opção de importar e atualizar contatos. Importar e atualizar produtos. Que é através da planilha CSV. Nosso canal do YouTube tem um vídeo explicando detalhadamente. Como funciona essa importação. Onde basta procurar o arquivo. E os produtos ou contatos serão cadastrados no sistema. A seguir. Temos a opção de importar saldos em estoque. Onde também é feito através de uma planilha CSV. E é feita a atualização do estoque dos produtos no Blink. Importar notas fiscais em lote. Aqui é possível compactar. No formato zip. Uma pasta com diversos XML. Tanto de nota de entrada como de saída. Localiza essa pasta. E faz a importação no sistema. Dessa forma essas notas serão cadastradas. Importadas no Blink. Então continuando aqui em preferências. Temos a opção de importar e atualizar vínculos produtos multi-loja. Que é justamente para as lojas virtuais. E a opção de cancelar a conta no Blink. Referente aos parâmetros e configurações. Eu mostrei uma visão geral. Bem básica. Depois do nosso canal do YouTube. Acessando aqui em suporte. Canal do YouTube. Vocês vão conseguir visualizar os vídeos de cada módulo. Mais detalhado. Explicando detalhadamente cada função. E acessando então aqui em suporte. Vocês podem acessar os nossos manuais de uso. Onde tem a explicação de cada módulo do sistema. O nosso canal do YouTube. Tem o nosso contato. Onde é possível entrar em contato com o suporte por telefone. E tem também a opção de registrar um chamado. Com dúvida, problema, sugestão. A gente recebe esse chamado. E responde o mais breve possível. Acredito que referente a essas configurações iniciais. A visão geral do sistema seria isso. Caso tenha alguma dúvida. Estamos à disposição. E até o próximo vídeo.